Seis meses. Esse foi o prazo estabelecido pela Emenda Constitucional nº 73 para a instalação dos novos tribunais. O porquê de tanta demora? Quem perde com isso? E o trabalho da JUF e de autoridades para tirar do papel a solução dos problemas da segunda instância da Justiça Federal. Além de expandir a segunda instância e dar celeridade aos processos, os novos tribunais também devem contribuir para o trabalho dos advogados. Suila Medeiros de Souza explica que, na prática, sai bem mais caro um profissional acompanhar a causa de perto quando não há um Tribunal Regional Federal na própria região. Às vezes, os advogados dessas regiões não têm condições de se deslocar tantas vezes para vir à sede dos TRFs. Acompanhamento de sessão de julgamento de recurso, demanda presença, o despacho de um processo mais urgente no gabinete do juiz ou do desembargador. A atividade do advogado, essencialmente, demanda essa proximidade. E essa descentralização certamente vai facilitar a atividade do advogado. Além de advogada, ela é defensora da ativa da área criminal, nomeada pelo TRF da primeira região. Um defensor da ativa, ele faz às vezes do defensor público. Os entes federais, eles são representados pela Advocacia Geral da União ou seus procuradores autárquicos. Mas as pessoas físicas, que são partes nos processos, que seriam patrocinadas por advogados particulares ou defensores públicos, são representadas pelos defensores da ativos. A batalha para a criação de quatro novos tribunais é antiga. A proposta de emenda à Constituição data de 2002, mas só em 2006 foi promulgada e virou a emenda constitucional 73. O ex-presidente da AJUF, Paulo Sérgio Domingues, lembra que desde a época em que estava à frente da associação, lutou para essa ideia sair do papel. A briga já veio anteriormente à minha gestão, já é uma briga bastante antiga, porque a Justiça Federal vem crescendo já muito desde a Constituição de 88, na primeira instância. E os tribunais não cresciam. E essa necessidade surgiu já há bastante tempo. E nesse período nós retomamos audiências públicas na Câmara, manifestações na imprensa, estudos técnicos que já demonstravam necessidade desses novos tribunais naquela época. Se eles eram necessários naquela época, imagine hoje. Logo depois da promulgação, em junho do ano passado, a Associação Nacional de Procuradores Federais, a ANPAF, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade na Suprema Corte contra a criação dos TRFs. Na época, os procuradores alegaram que o texto era inconstitucional com base no artigo 96, que estabelece que PECs ou emendas constitucionais que tratam da criação ou extinção de tribunais só podem ser propostas ao Congresso, pela Suprema Corte ou pelos tribunais superiores. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, concedeu a liminar e suspendeu a emenda constitucional 73. O deputado federal, Amaury Teixeira, do PT da Bahia, é um dos coordenadores da Frente Parlamentar Mista de Criação dos TRFs. Ele acompanhou todo o processo de perto e não concorda com a liminar que impede o andamento da PEC. Nós já pedimos audiência com o ministro Fux, que é o relator, para liminar. Não tem legitimidade ativa para fazê-lo, não está no rol da Constituição entre aquelas entidades que podem figurar no polo ativo da ação direta de inconstitucionalidade. Não tem pertinência temática, nem tem legitimidade ativa pela característica da entidade, nem tem, o Supremo exige que determinadas ações diretas hajam pertinência temática. Não há pertinência temática. O deputado explica ainda que mesmo se a PEC for aprovada, a construção dos novos TRFs depende da colaboração de outros órgãos. O ministro Fux já tem esse projeto de lei pronto. O CNJ deve opinar sobre a criação desses tribunais. O Conselho Federal da Justiça Federal deve opinar, o pleno do STJ deve opinar, passado por todos esses tribunais, esse projeto de lei vem para cá, inicia-se o trâmite pela Câmara de Deputados, a Câmara de Deputados se aprovar vai para o Senado, aprovado no Senado ele vai ser sancionado ou vetado pela Presidente da República. Na opinião do presidente da AJUF e de antecessores dele, a decisão do ministro Joaquim Barbosa precisa ser revista o mais rápido possível. A liminar foi dada monocraticamente em regime de plantão pelo ministro Joaquim Barbosa e precisa ser, deve ser levada ao plenário para ser decidida sobre as questões jurídicas que a envolve. não é razoável no sistema judicial, temos tanta demora para uma solução, seja para que sejam criados os tribunais ou não criados. A expansão da Justiça Federal em segunda instância é imperiosa, deveria e já está, sempre esteve na ordem do dia da AJUF. E eu sou totalmente a favor da criação de novos tribunais a partir dos estudos que foram feitos e que identificaram claramente essa necessidade. Portanto, espero que a emenda constitucional votada soberanamente pelo Congresso Nacional e que hoje se encontra subjúdice seja implementada efetivamente porque a população necessita disso. A proposta muda a estrutura da Justiça Federal da seguinte forma. A primeira região passa a ter oito estados sob sua responsabilidade ao invés de 14. Já a terceira região ficaria só com o estado de São Paulo, que tem uma enorme demanda. A quarta região com o Rio Grande do Sul. A sexta com o Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Minas Gerais deve abranger toda a sétima região. Na oitava, Bahia e Sergipe ocupam o espaço. E por fim, na nona região, o norte passa a ser contemplado.